A palavra tubarão por si só já remete a medo. Isso não é à toa. Afinal, esses grandes predadores são representados dessa forma em filmes e noticiários. Existem mais de 500 espécies de tubarões nadando nos oceanos do mundo. Eles variam bastante de tamanho, aparência e comportamento. Alguns são calmos, já outros são assassinos, vorazes, sedentos por sangue e dominam os mares. Mas quando o tubarão entra no rio do crocodilo, ele pode acabar sendo atacado e virar refeição desse predador? Isso ocorre em diversos rios de águas salobras da Austrália, onde o maior crocodilo do mundo, o crocodilo de água salgada, é encontrado. Esses crocodilos podem atingir enormes tamanhos e um tubarão que resolver se aventurar em suas águas, pode se tornar um mero peixinho que será devorado. Crocodilos de água salgada, como seu próprio nome diz, também se aventuram no mar e por lá, embora não sejam tão comuns quanto nos rios, também podem comer tubarões. O tubarão que esses crocodilos atacam geralmente são os tubarões-touro, que também podem viver em rios. Mas esses rios, aqui, eles não têm a vez e muitas imagens mostram eles sendo devorados, como mostram nessas imagens. Esses acontecimentos são impressionantes e mostram o poder monstruoso que esse crocodilo tem. Nem mesmo outros predadores escapam de suas mandíbulas. Lem이나 para o sangue no alhão de água salgada, nem um todoродa para o seu próprio nome. Meu Tool on your own. Obrigado.